O Goiás treinou nesta sexta-feira no estádio Aile Pinheiro, onde não joga desde o dia 8 de abril de 2015. Os reforços já estão se adaptando à Serrinha. Na próxima quarta-feira, já tem jogo contra a Aparecidense. Mas antes, o grande clássico. Enderson Moreira preferiu não oficializar a escalação. E a dúvida está no ataque entre Carlos Eduardo ou Wagner. Não, não é dúvida. São opções táticas. Se joga Wagner, a gente joga com um perfil diferente. Se joga Carlos, é um pouco diferente. Não é dúvida sobre qualidade do jogador, quem é que vai iniciar. É dúvida. São opções táticas que a gente tem que pensar em cima do adversário, em cima daquilo que a gente pode fazer de modificação. A exemplo de Renan, Enderson Moreira também esteve nos últimos confrontos contra o Vila Nova. E lamentou as saídas de vários titulares nesta temporada. Essa remontagem de elenco, de grupo, que não é fácil encaixar essas peças. Quando você já tem uma base, você agregar um ou outro jogador, fica muito mais tranquilo, muito mais rápido. Quando você remonta um time, como aconteceu agora com o Goiás, é muito mais difícil. E o último treinamento do Goiás, antes do clássico contra o Vila Nova, acontece na manhã deste sábado, aqui na Serrinha. E pela primeira vez nesta pré-temporada, liberado para a torcida. E como está a movimentação, o trabalho, o treinamento do adversário? Aí no Onésio Brasileiro Alvarenga, repórter Carlos Cubo. Olha, Humberto, essa semana a torcida não pôde acompanhar os treinamentos. A diretoria e a comissão técnica decidiram juntas, esta semana, fechar os treinamentos, tanto para a imprensa quanto para a torcida. O zagueiro Vinícius Simão comentou sobre todo esse mistério. Isso ajuda bastante, as boladas paradas, as jogadas, as marcações, isso ajuda bastante. O time adversário não vê, chega na hora, não sabe o que fazer, né? Mas isso é, tanto lá quanto para cá. Duas baixas já estão confirmadas. O atacante Ivanilson, com uma lesão na panturrilha, e o zagueiro Reginaldo, que ainda não foi regularizado, estão fora. O Wendel Lira vai receber outra homenagem por Decide Eleito, o dono do gol mais bonito do mundo. Já o atacante Frontino, com dengue, ainda é dúvida. O técnico Marcio Fernandes falou sobre ele. Olha, a gente conversou bastante com o Frontino, ainda temos mais amanhã para a gente saber a real condição dele. O Frontino é um jogador que dispensa comentários por tudo que ele representa para o nosso grupo. E, consequentemente, é um jogador muito importante. A escalação ele não quis divulgar. Então nos resta esperar. O clássico entre Vila Nova e Goiás. Domingo, no Serra Dourada.